E o combate ao tráfico de drogas também continua intenso na região É claro que você vai acompanhar agora duas ações importantes Também na região com a prensão de quase uma tonelada de maconha Inclusive com equipes do DENARC Policiais civis do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico DENARC Prenderam um homem que transportava 794 quilos de maconha no município de Olímpia A droga seria entregue no estado de Pernambuco A equipe de investigadores da Sexta DISE recebeu a informação de que um caminhão Entregaria grande quantidade de drogas para outro estado, passando por São Paulo Após diligências, os agentes encontraram o veículo na rodovia Assista Tobriã em Olímpia O motorista apresentou muito nervosismo com a abordagem E disse que transportava embutidos carregados no estado do Paraná Em direção ao estado de Pernambuco Durante a vistoria veicular, foi solicitada a apertura do baú Um momento em que os policiais sentiram um forte cheiro de maconha Diante dos fatos, o caminhão foi encaminhado para a delegacia Onde foram encontrados, em fundo falso, 1.603 tijolos de maconha Que após somados totalizaram 794 quilos da droga Que foram apreendidas e enviadas para o Instituto de Criminalística O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e está à disposição da justiça Dois homens foram presos com mais de 200 quilos de drogas em Ribeirão Preto Segundo a Polícia Civil, os suspeitos já eram investigados E tinham a função de buscar drogas em outras cidades e levar para Ribeirão Para isso, alugaram um carro de luxo A dupla, que tinha até escolta no trajeto, foi pega na rua Uruguai, zona norte da cidade Os homens iriam distribuir a droga em Ribeirão e outras cidades da região O caso foi apresentado na central de polícia judiciária E os suspeitos estão à disposição da justiça Legenda Adriana Zanotto